Hi! Hi you! How are you? How are you? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tem alguém que tá aprendendo inglês! Muito bem! Muitas novidades por aqui! Verdade! Por falar em novidades, mudanças, sabe o que eu tava pensando? O que? Gerações diferentes. Eu sou do tempo da TV de tubo. Verdade! Eu sou do tempo da TV de plasma. Eu sou do tempo do Tave. Quem aí é do tempo do escovão? Ah, não! Eu sou do tempo da enceradeira que fazia um barulho na casa. Tava choque! Eu sou do tempo do robô de limpeza. Ah, é! Eu sou do tempo de brincar no parquinho. Eu sou do tempo de brincar no parquinho. Eu sou do tempo de brincar no parquinho. Eu sou do tempo do Telex. Ih, é verdade! Eu sou do tempo do fax. Eu sou do tempo do achizar. É uma coisa moderna da minha época. Eu sou do tempo do disquete. Olha! Eu sou do tempo do pendrive. Eu sou do tempo da nuvem. Eu sou do tempo da piada. 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 Eu sou do tempo do orelhão de ficha. Não, depois orelhão de cartão. Eita, é mesmo. Eu sou do tempo do celular tijolo. Que o pessoal andava com o celularzão aqui. Isso é pra mostrar que tinha um celular tijolo. Eu sou do tempo do smartphone. Eu sou do tempo do livro. Não, eu que sou do tempo do livro. Eu amo o livro. Eu amo o livro. Eu amo. Eu sou do tempo da fita cassete. Eu sou do tempo do filme. Eu ia falar que eu sou do tempo do CD. Eu sou do tempo que o melhor passeio era ir na casa da avó. Não, eu sou do tempo que o melhor passeio era ir na casa da avó, gente. Não, é o meu melhor passeio era ir na casa da avó. Eu sou do tempo da fita cassete. A gente esperava tocar música no rádio, gravava. Que bem! Ai, papai! Eu sou do tempo do erro da gravação. Sabe qual tempo eu sou? Eu sou do tempo do abraço!